Você falou sobre crescer banca, cara, alavancagem, né? Qual a melhor forma de crescer uma banca pequena de forma saudável? Porque a maioria das pessoas tem a realidade financeira de pouco dinheiro, né? E aí pro cara sair, por exemplo, de uma banquinha de 50 pra 100 pra chegar no tão sonhado mil reais de banca ali pra poder realmente ter uma renda com apostas, o que você aconselha o pessoal a fazer? Eu já ouvi falar, eu nunca fiz e nunca segui ninguém que faça alavancagem, sabe? Eu já ouvi falar, não sei te dizer se dá certo ou não, mas o que eu diria é faça suas apostas ou siga algum grupo e importante, né? No teu exemplo aí de banca pequena, cara, não tem muita saída a não ser fazer aporte mensal, sabe? Sempre um dinheirinho que tu consegue separar todo mês, nem que seja uns 100 reais ali que tu consegue separar, a tua banca vai crescendo. No começo vai ser difícil mesmo, porque tu vai ver a tua banca crescendo devagar, mas eu não vejo nada de diferente, sabe? Apesar de ter essa questão de alavancagem, não adianta tu sair fazendo múltipla também, achando que vai ter um estouro de banca que aquilo vai te resolver. Eu acho que a pessoa que quer levar as apostas a sério mesmo, né? E ter aquilo como ou renda principal ou uma renda extra, eu acho que é isso, é seguir exatamente uma gestão de banca, mesmo que no começo seja difícil, que vai ver a banca crescendo pouco, e fazendo aporte mensais. Eu acho que se tu tiver um outro trabalho, por exemplo, tentar sempre tirar um valor dali, ainda mais se as apostas estão dando certo, e fazendo os aportes mensais, que em um ano já vai ter uma banca legal, se tu consegue fazer 100 reais por mês, além do lucro que tu possivelmente pode ter, já é 1.200 reais de banca. Então, acho que se tu for fazendo um trabalho correto, com paciência, com disciplina, eu vejo esse um caminho mais certo a se seguir, vamos dizer assim. Tem que ter paciência, né, cara? Porque a maioria das pessoas, elas querem sair de 50 para mil hoje, hoje, amanhã, na próxima semana. Não quer dar tempo ao tempo. Você falou, se estou um ano fazendo aportes, trabalhando certinho, para que sua banca, lá, daqui a um ano, possa chegar no patamar que você espera. E a maioria não tem essa paciência para fazer isso. E não é fácil, né? Na gente diz que é fácil, que eu já passei por isso, de querer ganhar dinheiro, assim, rápido. Mas depois que tu vê que o único jeito, o único que eu entre acho, porque não é sempre um, né, não tem uma coisa certa. Mas que tu vê que se tu for fazendo um trabalho disciplinado e que realmente tu tiver paciência para ver o teu trabalho ali tendo um rendimento, vai dar certo, sabe? Se tiver pressa, não adianta. Tu pode ganhar no começo, vai ganhar, pode ganhar, mas depois lá na frente vai perder todo um trabalho que tu vinha fazendo por algum momento de deslize, alguma, pô, preciso ganhar dinheiro, sabe? E como eu falei, eu sei que é difícil, né? É difícil ter paciência e ver o teu dinheiro crescendo devagar. Eu passei por isso, eu já tentei ganhando dinheiro rápido. Mas a gente sabe que não dá. O negócio é tu pensar no longo prazo mesmo e ir fazendo uma estrutura devagar que daqui a pouco tu vai entender como que aquilo funciona e tu vai aprender a ter paciência. Tu aprende a ter paciência, sabe? Muito massa, cara. E se você pudesse dar três dicas para um cara que está iniciando agora, nas apostas, que nunca depositou numa casa, nunca fez uma única aposta, mas quer fazer aposta, quais três dicas você daria para essa pessoa? Eu acho que se for para ele aprender sozinho, né? Fazer as apostas dele. Eu acho que estudar bastante. É bom tu estudar. Hoje em dia tem muito, né? A gente já comentou aqui no começo que tem bastante conteúdo gratuito para tu aprender tudo sobre mercado, tudo sobre apostas. Então, uma pesquisa rápida no YouTube, ali tu vai encontrar boas pessoas que vão te ensinar a apostar, né? Pelo menos o básico. E ter gestão de banca. Eu acho que é muito importante tu ter gestão de banca, né? E controle emocional. Vamos botar os dois assim. E a última dica que eu diria também é faça suas apostas. Nem que tu coloque um pouquinho de dinheiro, eu acho legal, sabe? Apesar de ter essa questão de, pô, realmente tu poder planilhar, né? Para ir acompanhando. Eu vejo assim como... Acho legal assim tu botar a mão na massa ali e ver o teu trabalho, o teu dinheiro mexendo, sabe? Nem que seja tu apostando dois reais para começar. Mas eu acho legal tu já ter essa interação. Nem que tu quebre a banca. Por isso que a gente vê bastante pessoas falando e eu acho certo também. Começa com valor pequeno, né? Para quem está começando. Pode quebrar? Pode. Pode ser que não. De repente começa fazendo um trabalho legal, como hoje já tem bastante conteúdo. De repente tu consegue. Mas eu acho bacana assim a pessoa colocar um pouco de dinheiro ali para sentir na pele, sabe? O teu dinheiro ali movimentando, tu perdendo realmente o teu dinheiro. Não só... Claro que a planilha é importante, mas eu acho que é bom também tu colocar o teu dinheiro ali. Com certeza. Já fiz essa pergunta para... Acho que todos os podcasts eu faço essa mesma pergunta. E o pessoal sempre... Por mais que já tenham passado várias pessoas diferentes, por mais que tenham passado várias visões sobre apostas e metodologias diferentes, é sempre o mesmo padrão. É estudar, praticar e ajustar, né? Você tem que estudar, continuar estudando. Não adianta, por mais que você já tenha uma metodologia. Você falou aqui que teve uma época que você fazia mais as competições grandes, depois desceu mais para a Vásia, passou a fazer competições da Europa e agora pegando algumas competições de Portugal, tal, tal. Tem que estar sempre se mexendo, sempre se moldando, sempre se adaptando. Eu também já tive minhas épocas que eu apostei na Vásia, apostei mais ao vivo, agora eu só aposto para jogo. Fazia só Brasil e agora eu faço competições da Europa, da Sul-Americana também. Então, querendo ou não, você tem que continuar estudando a vida toda, se você quiser ser lucrativo com as apostas e praticar sem dúvidas e ajustando, porque só assim realmente que você vai conseguir estar enfrentando o mercado, porque o mercado também se ajusta com o tempo, né? É, e eu acho importante também a pessoa não desistir, sabe? Às vezes tu pegou uma competição ali que não deu certo, que é o meu caso ali, eu estava indo bem numa competição. Se eu desistisse, eu podia hoje não estar fazendo mais minhas apostas, mas, pô, encontrei um outro caminho. Então, às vezes, realmente, apesar de, assisto, por exemplo, assisto todos os jogos do Brasil, mas eu não estou conseguindo ter lucro. Acontece. Às vezes tu vai num campeonato que tu nem imaginava que tu comece a assistir e acompanhar, e um método que tu criou ali, que tu começou a apostar, que se encaixa em outro campeonato. Isso acontece, né? Às vezes a gente acha que não, que é tudo igual, mas, né, às vezes a pessoa desanima, desiste, mas, de repente, tu, pô, persiste, procura um outro campeonato que se encaixe e tu consegue se dar bem ali, ter lucro.